JARADE, HARI KRISHNA, HARI BOU No Shirmand Bhagavad Gita, Krishna diz para ajuna sarva dharman pari chaya Sarva dharman pari chaya significa abandone todos esses dharmas Abandone todos os dharmas Essa é uma frase muito forte de Krishna Uma frase importante Abandonar todos os dharmas significa abandonar todos esses conceitos religiosos Filantropia, interesse por vida comunitária, patriotismo, atividades filantrópicas, atividades de civismo Enfim, todos esses tipos de coisas que as pessoas se envolvem com a intenção de serem ou parecerem boas nas suas atividades Que sejam consideradas pessoas importantes para seu meio E isso não nos leva a Krishna Pelo contrário, isso nos afasta de Krishna Ele diz categoricamente Sarva dharman pari chaya jaya E coloque eu Eu, unicamente eu no centro Então qualquer dharma que não tenha Krishna no meio Qualquer atividade espiritual, filantrópica, humanitária Em que Krishna não seja o centro Nós estamos fazendo atividades Karma Kanda Atividades no modo da bondade Apenas para a nossa satisfação pessoal Pense nisso Jairada, Hare Krishna, Hare Bo Goura Premanande Goura Premanande O que é que? O que é que? Obrigado.